Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje nós vamos falar em como uma brisa leve pode derrubar um prédio inteiro. Nós vamos falar sobre ressonância. No meio da engenharia, hora ou outra, ouvimos falar que um prédio ou uma ponte em algum lugar do mundo foi danificado ou até mesmo caiu devido à ressonância. Mas eu sei que esse assunto parece ser algo complexo, que só acontece de vez em quando. Em partes, isso é verdade, mas é algo muito importante no dimensionamento de grandes estruturas, sendo em alguns casos a principal preocupação. Se você ficou interessado e quer aprender um pouco mais sobre esse conceito, vem comigo que eu te explico. Primeiro temos que entender o que é ressonância. A ressonância é um termo da física que explica a vibração de um sistema por meio de estímulos externos. Todo objeto tem uma frequência própria, ou seja, ele vibra em uma frequência própria. Contudo, cada objeto tem uma capacidade limite para absorver esses estímulos externos. Por exemplo, quem nunca viu alguém tentar quebrar uma taça de cristal com a voz? O segredo disso é igualar a frequência de vibração emitida pelas cordas vocais com a frequência natural do cristal, fazendo com que as ondas de ressonância se somem, levando a taça ao colapso. Agora imaginem a estrutura de um prédio. Assim como a taça, o prédio também tem uma frequência própria, e também está sujeito a estímulos externos. Um exemplo clássico seria um prédio sofrendo pelas ações de um terremoto. Digamos que haja um primeiro tremor e dê início à vibração natural da estrutura. Ele irá começar a vibrar em uma dada frequência. Se o tremor acontecer com os mesmos intervalos de tempo que a oscilação do prédio, as ondas de ressonância vão se somar e aumentando cada vez mais as vibrações, chegando ao ponto do prédio sofrer sérios danos ou até mesmo entrar em colapso, assim como a taça de cristal. Ok Felipe, mas isso só ocorre com terremotos, isso raramente acontece aqui no Brasil. É aí que você se engana. Um dos maiores causadores dos problemas com vibrações excessivas é o vento. Vamos lá para mais um exemplo. Imagine uma ponte. Essa ponte está localizada em uma área de vale, onde temos uma canalização das ações do vento, gerando uma espécie de túnel de vento. Imagine uma rajada que empurra a ponte. O primeiro impacto causa uma leve movimentação, quase que imperceptível. Porém, assim que a ponte está voltando ao seu estado natural, outra rajada a atinge, ocasionando uma soma de forças, assim como acontece quando estamos empurrando alguém no balanço. Nesse caso, o vento é quem está empurrando e o balanço é a ponte. As vibrações começam pequenas, mas conforme as forças vão se somando, mesmo com as mais leves brisas, aumentam a ponto de literalmente causar ondas na estrutura e, em muitos casos, levando à absoluta ruptura. Como que a gente pode evitar esse tipo de colapso? Bom, existem algumas maneiras. A mais comum delas é simplesmente aumentar a inércia do edifício ou simplesmente mudar a inércia de modo a distanciar a frequência natural dos terremotos, por exemplo, que é de aproximadamente 15 Hz. Também temos alguns sistemas mais sofisticados, como os utilizados no Chile, que é uma espécie de amortecedores que separam a base do edifício e do solo, possibilitando uma absorção melhor das movimentações. Também temos um sistema conhecido como o Bumper, que nada mais é do que um pêndulo gigante posicionado no interior dos edifícios para diminuir a oscilação devido às vibrações de vento ou até mesmo terremotos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível, compartilhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho